Olá pessoal, Bia Kicis, a Ruth Kicis você já conhece, né? Bom, hoje é dia 20 de julho e o nosso assunto aqui é, de novo, escola sem partido e a votação no portal do Senado. Entra lá no link que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo e vote a favor. Tem duas opções, a favor e contra. Quando você vota a favor, você vota a favor do projeto e contra é contra o projeto. A gente quer que o projeto de lei 193 de autoria do senador Magno Malta seja aprovado. Exatamente, esse projeto ele inclui o escola sem partido nas diretrizes, bases nacionais da educação, tá? As pessoas ficarem em dúvida, mas é a favor ou é contra, é contra a doutrinação? Não, é a favor ou contra o projeto. Então vai lá e clica a favor, tá? E agora uma coisa importante, está havendo muita denúncia de que há manipulação, uma certa sabotagem ali na votação. Se tiver essa sabotagem com pessoas inventando e-mails temporários para votar, não tem problema. Uma auditoria simples consegue tirar todos esses e-mails, então não tenha medo de votar, vote, vote. Isso, inclusive eu já mandei um e-mail para o senador Magno Malta, autor do projeto, já entrei em contato com o gabinete dele e o gabinete do senador já está tomando as providências, tá? Com relação à auditoria, do sistema de votação, então fiquem tranquilos. E eu queria pedir a você que se ainda não votou, vote a favor. E se você já votou, consiga outras pessoas para votarem. Cada um de nós que votar deve conseguir pelo menos mais duas ou três pessoas para votarem também, né, Ruti? É, é porque a gente quer mostrar que a sociedade realmente quer esse projeto. Isso. Os pais não aguentam mais mandar os seus filhos para a escola para serem doutrinados. A pessoa entra sã e sai vestindo uma camiseta do Che Guevara, não dá mais. É, os pais não aguentam mais. Isso, então pelo bem das nossas crianças, adolescentes, pelo bem do nosso Brasil, da nossa sociedade, entra no site do Senado e vote a favor do projeto Escola Sem Partido. E vá arrumar outras pessoas para votarem também. Tamo junto, junto e somos mais fortes. Contamos com vocês. Um abraço.